O Roger, pelo modus operandi que é o futebol brasileiro, não tem como eu não te perguntar se você já teme pelo cargo. E recordando uma entrevista sua em 2015, no dia 5 de dezembro lá no Grêmio, você falou numa entrevista que eram vendedores de ideias, que os jogadores daquela temporada compraram a ideia e o Grêmio chegou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Você acha que está difícil vender as ideias no Atlético, por mais que o time ainda esteja com possibilidade de Libertadores, Copa do Brasil, mas pesando esses resultados dentro de casa? Pois é, acho que a gente está fragmentando uma pequena parte para falar do todo. O mau momento é vivido em casa dentro do Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores, na Copa do Brasil, no Regional, que foi vencido pela gente, a gente viveu bons momentos. Agora, cada ideia que a gente idealiza para um time, para uma equipe, ela é diferente uma da outra. Eu não posso desejar construir ideias e modelos iguais nos lugares, em todos os lugares que passar. Com esses atletas, com a característica desses jogadores que nós temos, é esse tipo de jogo que a gente propõe. Ora pelo chão e ora pelo alto, porque a gente tem jogadores que finalizam bem dentro da área. Já deu certo bastante tempo, como eu disse, a gente está dentro de casa, pecando. Dentro de casa, sofrendo, em momentos jogando muito mais com o adversário, e não conseguindo transformar em gol o volume de jogo criado. E isso está nos causando problema. E como responsável da comissão técnica, a gente tem que resolver. Agora, a pressão pelo cargo, o treinador de futebol está sempre pressionado. Um, dois em sucessos. No segundo clássico do ano, quando a gente foi derrotar na segunda partida, já havia pressão. Hoje foi a 42ª partida. E durante esse período, hora mais, hora menos, foi pressionado pelo treinador. O certo é que a primeira figura a ser questionada do contexto é sempre o comandante, que sou eu. É natural, não vejo nenhum problema com relação a isso. Com agora a continuidade do trabalho, depende do resultado. Como eu disse, fragmentando a análise em cima do Campeonato Brasileiro, no jogo dentro de casa, aí é fácil pedir ou solicitar ou argumentar sobre a questão da permanência ou não do treinador. Mas, como eu disse, vivo disso, sei como é que funciona. De uma certa forma, incomoda o momento que a gente vive dentro de casa. Mas eu tenho por obrigação encontrar soluções, continuar passando confiança para os meus jogadores, porque na semana que vem eu tenho decisão, domingo eu tenho jogo novamente em casa pelo Campeonato. Aqueles que virão aqui certamente vão cobrar mais uma vitória. A gente tem que procurar vencer. Vencendo as coisas se acalmam. Muito obrigado. E aí Obrigado.